Aqui é a Autoline, a maior bolsa de automóveis do país. Diz que agora, 905 mil, que nós ligamos você a mais de 20 mil carros cadastrados. Num piscar de olhos, você descobre o carro que você quer comprar. Ah, um cliente. Autoline? Pugetileza, eu estou interessado numa perua. Perua nacional ou importada? Não sei, sua mulher nasceu aonde? Sua mulher nasceu aonde? Autoline, 905 mil, a maior seriedade, pelo menos do nosso lado da linha. Autoline, 905 mil, a maior seriedade.